O nome do poema de hoje se chama Somos as Almas dos Anjos. Vamos conhecer. Somos as almas dos queimados, a nuvem dos torturados, injustiçados, calados, dos tantos crucificados. Aqueles que no passado, mesmo aos grilhões atados, em terra não renegaram o Cristo por nós amado. Passamos a porta estreita que nos convida ao perdão, ao ver no algoz que nos queima o coração de um irmão. Porque trazemos as marcas no cerne das nossas almas, das lições abençoadas pelo Cordeiro cantadas. Que a terra descem buscando nossos crucificadores. Muito obrigada. Que coisa mais linda, viu, Samia? Muito legal mesmo, viu? E eu estou vendo aqui, né? 16 de março de 2023 que você escreveu, né? É novinho mesmo. É novo. O que você poderia falar para a gente? O Elahá deu uma saídinha aqui, vamos aproveitar. Olha, faz muitos meses que eu não escrevo, né? Por causa de algumas questões particulares aí. E semana passada começou a surgir essa ideia de escrever alguma coisa sobre os anjos, né? Cheguei a começar o poema, mas não pude terminar e quando eu retornei, alterei completamente, ficou desse jeito. É um desses poemas que a gente vai escrevendo e vai se emocionando. Porque essa história mexe muito comigo, né? Dessa coisa de inquisição. E é uma coisa que mexe muito. Eu acho que... Eu imagino que muitas dessas almas, não só de noite de São Bartolomeu, Rubens, não só de inquisição, mas também da nossa escravidão que infelizmente nós tivemos no Brasil. Muitas dessas almas que sofreram tanto, elas estão lá em cima. E muitas delas estão hoje ajudando a gente a se reerguer. Tentando resgatar aqueles que destruíram os lares deles, humilharam, tiraram qualquer tipo de honra, no que se pode chamar. E hoje eles estão nas estrelas. É como eu vejo, sabe? Eu acho que o angelical, esse degrau do hominal para o angelical, ele exige muito sacrifício e muito desprendimento. E aí